O comportamento animal é uma coisa curiosa que ainda nos dias de hoje traz surpresa e espanto para todos. Sabemos que eles possuem emoções e sentimentos, mas o instinto normalmente prevalece. Entretanto, existem alguns casos em que a emoção e os sentimentos tomam conta, e foi exatamente um caso assim que aconteceu entre essa cadela e esse filhote de chimpanzé. O filhote ficou órfão logo após nascer e teve de ser levado para a casa de um dos funcionários do zoológico em que ele nasceu. Claro, existe todo um cuidado e um treinamento para esse tipo de ação, mas o funcionário estava completamente preparado para aquilo. Ele só não estava preparado para ver o que sua cadela fez ao ver o chimpanzé. Imediatamente os dois criaram um forte laço e a cadela começou a tratá-lo como se fosse um filhote seu. A cadela tinha dado luz a uma ninhada recentemente, e não se importou em cuidar de mais um bebezinho. Até mesmo seus irmãozinhos o aceitaram e adoram ficar abraçados todos juntos. Esse chimpanzé ganhou uma família toda de uma vez só. Legenda Adriana Zanotto